Dia 3 de agosto, potrada, geração letra P de 7 meses, comendo, olha só a potrada, olha só a potrada comendo, olha o feno lá saindo, belezinha, pronto pra vez. Olha, nós temos de tudo aqui, tem palomina, tem castanho, tem baio, tem preto, tem mais baio, olha só, que beleza, preto, baio, baio, alazão, tem de tudo aqui, todas as cores aqui, mais tordilhos, beleza? Essa é a Cudelaria Aguilar, se está afim de comprar um potro, vem pra cá, aqui são tratados a pão de ló, na verdade a feno, aqui são todos mansos, todos muito bonitos, todos casqueadinhos, todos prontos pra você.